Bom, e aí galera, beleza aqui? Paraman aqui, bem-vindo a mais um vídeo dessa vez Com um vídeo de resposta Estou aqui com a trap que o Vinicius 13 fez Ele fez essa trap aqui em um vídeo E eu remodelei ela e deu uma melhorada E fiz um sistema de reset e tal Vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona Você pega a flor, abre tudo e começa a tirar o dispenser E aqui no sistema de reset Ela resete-se sozinha e tudo volta ao normal Então você não precisa ir de lá e botar o negócio de novo Então eu vou ensinar a fazer ela E vamos ao tutorial, né? Vamos ao tutorial Bom, galera, primeiramente você vai ter que fazer a sua curvinha, né? Porque se você fizer reto, o cara provavelmente vai conseguir escapar Se você fizer uma curva, vai ficar mais difícil de escapar Aqui, a curva, você pode fazer do tamanho que você quiser Mas lembrando Eu vou fazer desse tamanho que tá bom Lembrando, você tem que botar seu pressure plate Sempre nessa aqui, ó Nessa, nesse buraco aqui Que vai ter o pistão pra você fazer o seu reset Então vai ter que ser assim Ah, esqueci de pegar o pressure plate Peraí Aqui, seu pressure plate Vou pegar uma tocha aqui também Agora vamos pra parte dos pistões de slime Eu vou tirar essa parte aqui Que a gente precisa de abrir um pouco de espaço aqui Se o áudio estiver meio bugado, galera Se vocês me desculpem, é porque Fiquei muito tempo sem postar vídeos e tal Porque meu pistão tava arrumando E aí Teve um probleminha aqui no meu microfone E eu tive que pegar um microfone emprestado Do amigo meu para fazer vídeo Porque eu tava muito tempo sem fazer vídeo Aí eu peguei o microfone emprestado aqui E ele não tem o áudio muito bom E isso é só até eu pegar meu microfone novo Então, talvez eu consiga resolver esse problema Vamos lá, vocês viram aqui o que eu fiz Eu botei as pistões de slime, sinks E aí você só vai Eita Só vai conectar no pressure plate Lembrando que tem que tirar aqui, né Aí você vai da sua criatividade Você bota um buraco aqui Você vai buraco também se quiser Se quiser prender o cara Você faz Você bota many items Você bota bedrock Se você quiser matar o cara Você bota lava Você faz o que você quiser Vai da sua criatividade Aí você vai fechar aqui Aqui você pode botar uma Uma stone lisa Eu prefiro botar a stone lisa, galera Pra parecer meio com cavernas Isso aqui você pode fazer na caverna Se você quiser E aqui você bota delay 4 Em todos os repetidores Pra dar tempo do cara cair certinho Aí vamos ver se tá funcionando Aí ele sempre vai ficar assim Então Quando o cara passar e pegar a flor Ele abre Então deixa eu Vamos só fazer o teste Pra ver se tá funcionando direitinho O cara passa, pega a flor Opa, cai Pronto Tá funcionando Aí agora vamos Pro nosso sistema de reset Primeira parte dele Muito importante Nosso sistema de reset Aqui você vai botar um dispenser E vai botar 4 repetidores No nível 4 do delay Vai botar Fazer a nossa inversão E aqui você pode conectar Na Tocha de redstone E aí você vem aqui E conecta no dispenser E aí toda vez que O cara passar aqui E pegar Ele desliga E manda a flor Peraí Você bota Uma droga Vou botar uma flor aqui Passou, pegou Atirou Não deu, peraí Eu sempre me confundo Com essa parte É assim mesmo Mas tem que botar um redstone Senão ele fica Sempre vai ficar ligado Não vai funcionar Então Desculpa pelo erro É assim Aí Agora deu certo Mas vocês viram que A flor passou, né Então A gente vai precisar de Droga A gente vai precisar de Fazer a nossa segunda parte Do 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 reset, né Então vamos lá Você vai abrir esse buraco aqui E aqui você vai botar Dois repetidores Nível quadro de delay Uma Uma redstone E aqui você vai fazer Nossa inversão Aí ele já empurra aqui Beleza Aí nossa inversão Como ele tá assim A gente pega a inversão E manda a inversão pra lá Eu acho que tá aqui É, tá aqui Nesse rumo Manda a inversão pra cá Beleza Você pode ver que Não chegou ali Então Por isso que ela não inverteu Botar um repetidor aqui E agora tá invertido Beleza Vou ter que descer aqui Beleza Você faz essa ligação E aí Ele vai Empurrar Ai Eu peguei a flor aqui Droglorei quando isso acontece Sobe Pega Vai Atira Porra tio Era pra você ter Atir Ah Eu cortei a ligação ali Ah Vamos lá Você bota aqui Beleza Ele volta E fica bonitinho Pegou Foi Atirou Aí Pronto Fizemos nosso sistema de reset É bem simples Agora A gente precisa de Fazer nosso sistema De É É De dispenser De atiradora de flecha Porque Se o cara sobreviver a queda Ele leva um atirador de flecha na cara E Provavelmente ele morre Você vai Como eu fiz aqui Você vai botar um pistão de slime ali Aquele que eu tinha botado antes de destruir Porque Não ia dar certo Você bota o pistão de slime Pode Você pega ele aqui Conecta A tudo Conectou Belezinha Subiu Tranquilo Agora vamos nosso É Sistema de Atirador de flechas Você vai fazer um Um looping Né Um looping bem básico Não sei se você já acendei este aqui no canal Mas é um looping bem básico E colocar uma tocha de restante aqui do lado Aqui você vai colocar um repetidor Só pra dar energia mesmo Aqui você pode ligar E beleza Agora vamos ver se tudo está funcionando Se tudo estiver funcionando Já está pronto Beleza Ele está tirando Eu só não botei as flechas Deixa eu botar as flechas aqui É Flechas Flechas Aqui Botar essas flechas aqui Aí já está pronto Beleza galera É isso Então eu queria mostrar pra vocês Eu peço mil desculpas Por esse tanto de tempo Que eu fiquei sem postar vídeo Galera Mas foi porque realmente Eu estava sem pc E Eu estava arrumando Aí eu aproveitei Pra dar um upgrade nele E eu fiquei muito tempo pesquisando Sobre o que eu ia comprar e tal Porque Você sabe né Se eu podia comprar Uma coisa E vir outra Totalmente diferente Que eu não queria Mas Eu acabei saindo feliz Porque a compra foi boa E eu acabei Fazendo upgrade no meu pc Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem não entendeu Eu vou deixar o mapa Esse mapa aqui Na descrição Da longe do mapa Na descrição E Se gostou Clica no joinha Se você gostou Muito E viu que te ajudou Clica no favorito Ah galera Uma coisa Como está de manhã A pessoa pode ver Que aqui tem esse buraco Tá vendo né Mas como o povo do Minecraft É muito curioso Ele vai vir aqui pegar E vai virar E ele vai acabar dançando E aí o sistema de reset Ele fica preso lá embaixo E eu vou deixar esse vídeo No vídeo de resposta Do Vinicius3 O que ele postou Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau